Hoje eu tô sentindo que vou com você Só falta saber a sua resposta Mas tu disse que só vai se convencer Se eu botar pra fuder na hora da dança Garanto que você não vai se arrepender Vou te pegar forte, não dá distância Você já sabe O final de tudo vai ser lá na cama Você queria muito isso né Também queria e não vou mentir Achava que tava sozinha né E quando percebeu já tava aqui Eu não vou evitar dois passinhos pra lá e pra cá Facinho de executar Vem aqui que eu vou te ensinar Deixa você deslizar Dois passinhos pra lá e pra cá Tu começa a rebolar E eu fico como Tag de bandeja É assim que você me deixa Tag de bandeja É assim que você me deixa De Botafogo a Guanabara Ela é a única que sabe a forma que eu fico malu Ela me pede o beatstop na barra Falando que quer mais um whisky e também um suco Assim eu não aguento não Teu olhar me dá mó tesão Olha esse fogo que sensação É que foguete aqui não dá ré não Eu sei que te dá prazer Eu sei como te envolver Caio pra pista e dança só essa comigo Bala que bala que bala vem Gosto do corpo e mento não corre perigo Hoje eu tô com a brava Bela foi especial Que rapão fenomenal Me parece até um portal direto Para minha mente Que desliga e me prende Nessa dança sensual Quero você no ar nessa noite Eu não vou evitar Dois passinhos pra lá e pra cá Facinho de executar Vem aqui que eu vou te ensinar Deixo você deslizar Dois passinhos pra lá e pra cá Tu começa a rebolar E eu fico como Tag de bandeja É assim que você me deixa Tag de bandeja É assim que você me deixa Tag de bandeja É assim que você me deixa Tag de bandeja É assim que você me deixa